Música 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 Agora, segura aí, segura aí, segura aí Fala esse negócio direito e bonito Não foi isso que foi ensaiado, vamos lá Fala esse negócio direito e bonito Não foi isso que foi ensaiado, vamos lá E dá-te de protestar, temi-la-boçada E não foi isso que foi ensaiado E não foi isso que foi ensaiado, vamos lá E dá-te de protestar, temi-la-boçada E não foi isso que foi ensaiado, vamos lá E não foi isso que foi ensaiado, vamos lá E não foi isso que foi ensaiado, vamos lá E não foi isso que foi ensaiado, vamos lá E não foi isso que foi ensaiado, vamos lá Vistar o mouse Mande de pipo g Bunu vw bizarro j escapes E ganho de pi rango O que é isso? 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 Música 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 Obrigados no carnaval. 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 Obrigado. Obrigados no carnaval. 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 Jornando no rádio, a sorte, a natureza, a chiana dá de dançar, só pra cantar no coração, o reino de tradição, é dançar e estudar, eu quero ser a mão, o reino de uma igreja, o reino de tradição, é dançar e estudar, eu quero ser a mão, o reino de uma igreja, o reino de tradição, é dançar e estudar, eu quero ser a mão, o reino de tradição, é dançar e estudar, eu quero ser a mão, o reino de tradição, é dançar e estudar, eu quero ser a mão, o reino de tradição, é dançar e estudar, eu quero ser a mão, o reino de tradição, é dançar e estudar, eu quero ser a mão, o reino de tradição, é dançar e estudar, eu quero ser a mão, o reino de tradição, é dançar e estudar, eu quero ser a mão, o reino de tradição, é dançar e estudar, eu quero ser a mão, o reino de tradição, é dançar e estudar, eu quero ser a mão, o reino de tradição, é dançar e estudar, eu quero ser a mão, o reino de tradição, é dançar e estudar, eu quero ser a mão, o reino O que é isso? 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 O que é isso?